Alô, alô, salve, salve pessoal! Um grande abraço a todos. Eu sou Silvio Luiz e Mauro Betting estará ao meu lado. Olá, Silvio. É um prazer de ofício estar com vocês para um jogaço de futebol. No mínimo, será um duro teste que servirá, claro, para o técnico poder avaliar a evolução do seu time. Então, meu amigo Mauro, como é que você vê esse encontro? Com os olhos, é claro. Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto, tentar dominar o meu campo para chegar a uma grande vitória. A atmosfera no estádio está eletrizante. A multidão não para de cantar, fazendo um espetáculo à parte. Apita o árbitro e começa a partida. Bem, bem-vindo. Chegou, entrou na cozinha. Agora é só mandar a sola. É... Foi, 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 foi ele! Nossa, nem começou e já está 1 a 0. A jogada era ali. Está... A defesa bobeou e o ataque ganhou uma oportunidade. Balançou o capim no fundo do gol. Diminui a tensão entre a jogadora. Agora, claro, que a vantagem é de dois gols. Difícil dizer o que foi mais bonito nesse gol. A jogada ou a finalização perfeita? Está... É agora! É... Foi dele! Opa! Com três gols na frente, já dá para beijar a viúva. A jogada era linda independente do gol. Com o gol, então, sai de baixo. Tempo vai passando, a barba vai crescendo. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo. Stap. Rakitic. Ah, o passe chegou ali no meio. É... Foi, 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 foi dele! Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil. E se der mais tempo, vai ensacar mais ainda. Tem que botar o crédito aí nas letrinhas. Para quem fez o gol e para quem... Stap. Por aí, não. Por aí não vai dar, não. Não é por aí que você vai conseguir, não. Rakitic. Agora, dentro da cozinha, olho no lança! Balançou o capim no fundo do gol. Esse gol aí comprova, na realidade, a alta diferença que existe entre as duas equipes. E ó, se o juiz não apita, não sei não, hein? Difícil dizer o que foi mais bonito nesse gol. A jogada ou a finalização perfeita? Stap. E aí, sobrou só ele e o goleiro! É... Foi, 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 foi dele! Nem se passaram cinco minutos e olha o gol daí de novo! Se a bola não entra, vão chamar o cara de fominha. Mas foi um golaço. E aí, sobrou só ele e o goleiro! É o segundo gol! Stap! Siguel! Foi pra cima dele pela lateral! Tá tudo livre! É... Foi, 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 foi ele! Pomba! O jogo tá definido e eles não perdoam, não! Tão ensacando mesmo! Metade do gol é pra quem passou essa bola pra quem... Faltam cinco minutos pra encerrarmos a primeira etapa! De frente pro crime, olho no lance! É... Foi, 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 foi ele! Foi, 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 foi Apita o árbitro impedido. Já vi muitos jogos ser virados, mas é difícil imaginar que isso aconteça com uma equipe jogando tão bem e buscando ainda mais gols. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. Estamos, meus amigos, no segundo tempo. Serão 45 minutos que vão demorar a passar, claro, para a equipe que está na frente. Que grande oportunidade dentro da área. Foi, 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 foi dele. Esse gol aí comprova na realidade a alta diferença que existe entre as duas equipes. E ó, se o juiz não apita, não sei não, hein. Tá armado o barraco. Todo mundo dentro da cozinha. Foi dele. Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil. E se der mais tempo, vai ensacar mais ainda. Eu vou perder as contas de quando. Messi. O que coisa feia. Essa defesa aí tá precisando se organizar. Daqui a pouquinho, todo mundo suja o avental, hein. É... Foi, 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 foi dele. A jogada foi perfeita. Esse gol aí comprova na realidade a alta diferença que existe entre as duas equipes. E ó... Ele quis pegar o cara. É falta. É falta. Escapou da força e pegou o martelo. Dá um look aí no cronômetro daqui a pouquinho. Meia hora de jogo. Na cara do gol. Foi, 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 foi dele. Tá na cara que só tem um time em campo, hein. Sem dó nem piedade, enfiando um coco atrás do outro. Luiz Soares, olha só que boa oportunidade. É só pensar um pouquinho que pode acontecer um contra-ataque. Balançou o capim no fundo do gol. Esse gol aí comprova na realidade a alta diferença que existe entre as duas equipes. E ó, se o juiz não apita, não sei não, hein. Esses caras se entendem por telepatia. Que jogada brilhante. Esperou o momento certo. E a bola volta para o goleiro. Eita, não. Filipe Coutinho. Esperta, espera, espera, espera daí. É... Foi dele. Pomba. O jogo tá definido e eles não perdoam, não. Tão ensacando mesmo. Com um belo chute. Tá chegando, tá chegando. Olha a chance, pode fazer. Manda o sapato. Que partida dele hoje, hein. Belíssima finalização. O árbitro aponta ao centro do gramado. Fim de jogo. Nem sempre tem zebra no futebol. Hoje ela não veio passear no gramado. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer ao Mauro por ter me ajudado tanto em mais esta nossa reportagem. Obrigado, boa noite e até a próxima vez. E aí E aí E aí E aí Obrigado.